VITÓRIA E VAMOS NÓS RECARREGANDO PASIERES É CRIAÇA Dele vindo Um novo ceifador chegou Olha isso perte Deixa eu frente A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Atirar na perfeição. O carro me faz seguir em frente. Usando kit médico. Usando kit médico. Recarregando rápido. O ceifador foi abatido. Olha, Telescópio 2X. Nível 2. Ataque inimigo. Um destino implacável. Fin State. Bônus de sobrevivência. 9. 10. 10. 19. 21. 23. 21. 22. 21. 22. 23. 22. 22. Um novo ceifador chegou. Olha, coronha! Nível 2! Um novo ceifador chegou. 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 Um novo ceifador Cool. Recarregando! Tô indo! Restaurando! Por que os humanos me atacam? Me atingiram Alguém pode me consertar Cheio Bônus de sobrevivência Atraga, abate Recarregando Nave de suprimentos chegando Ah, eu nunca erro Não perca a provisão aérea Dominando Inicie a entrega das provisões aéreas A provisão aérea chegou A zona segura vai diminuir A provisão aérea chegou Recarregando Tô indo Não sobrou ninguém vivo Mandou bem Tô indo Imbatível Bônus de sobrevivência Restaurando escudo Tô indo Tô indo Nave de suprimentos chegando Restaurando escudo A zona segura vai diminuir em 30 segundos Hora de voar Inicie a entrega das provisões aéreas Ah, é que tá vindo na corda Máquina morta A provisão aérea chegou Ah, não tinha terminado Uhul Com isso são mil pizzas entregues Arqu rakos A A A A Obrigado.